Fala galera do Tube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Finalizados do mês. Esse episódio é relativo ao mês de abril de 2014. Esse mês eu finalizei seis jogos, contando um de PSN. Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo um pouquinho diferente, né? Muitas pessoas inscritas aí no meu canal têm falado que a câmera, nesses vídeos do adquirido e finalizado, não tem ficado legal, que a câmera tem ficado assim muito no alto, então não tem me filmado direito, não filmo a minha coleção direito. Então eu mudei um pouquinho, né? Me digam aí o que vocês acham. Essa aqui é a poltrona que eu jogo, né? Os meus videogames. Na verdade eu só botei ela ao contrário, né? Então como vocês podem ver, a TV que eu jogo está aqui no fundo. Está aí rolando um jogo que eu tenho jogado aí. Então vamos ver como é que fica, vamos ver se assim melhora, né? Porque tinha muita gente comentando que realmente a câmera estava ficando ruim. Então vamos ver, eu vou tentar trocar até achar uma posição que fique legal para todo mundo. Pelo menos para mim, agora eu estou sentado, eu estou em uma posição mais cômoda do que antes. Então o primeiro jogo que eu finalizei esse mês, quer dizer, não o primeiro porque eu não vou falar na sequência, que é para não esquecer, foi o jogo de PSN The Wolf Among Us Episódio 3. The Wolf Among Us, eu demorei uma hora e vinte minutos para finalizar esse episódio 3. Eu postei o gameplay aí para vocês no canal. Eu tenho curtido muito a série The Wolf Among Us, né? É da Telltale Games, a mesma que fez The Walking Dead. Então toda ação tem uma consequência. Então é mais ou menos um conto de fábulas. Pessoas de conto de fábulas estão no mundo real. E começam a acontecer diversos assassinatos desses personagens de conto de fábulas. Então você é o lobo, você tem que descobrir, desvendar. Então ainda não desvendei, lógico, ainda faltam dois episódios. Então eu tenho curtido bastante, então esse jogo, joinha, no meu ponto de vista. Esse mês eu acabei finalizando bastante, quer dizer, bastante, né? Comparando com o console, bastante jogo de portátil. Porque eu voltei a viajar bastante a trabalho, esse mês de abril eu viajei bastante. Então eu acabei finalizando aí, levei meu portátil, acabei finalizando bastante jogo de portátil. Então um desses jogos que eu finalizei é New Super Mario Bros. 2. Então é um clássico, né? Mario Bros. é jogo de plataforma, todo mundo conhece, eu não tenho o que explicar o jogo. O legal desse jogo aqui, eu gostei bastante, assim, exatamente por ser portátil. Então eu acabava, jogava uma fase, duas, três. Então eu consegui curtir bastante em portátil. Os gráficos estão lindíssimos nesse jogo, tá? Jogabilidade, é aquilo que vocês conhecem, é Mario, não tenho o que falar. O que eu achei um pouco esquisito nesse jogo. O jogo tá curtíssimo. Pra finalizar, eu levei aproximadamente 5 horas pra zerar o jogo todo. Mas não é que só ele todo tá curto. As fases são extremamente curtas. Você tem fase, cara, que eu passei aí em 30 segundos, 1 minuto. Fases muito curtas, muito curtas mesmo. Então eu não sei se teve algum problema, entre aspas, pra desenvolver pro 3DS. Ou se essa foi a proposta mesmo do jogo, tá? Mas vale a pena pra todo fã de Mario. Um outro jogo de 3DS, finalizado esse mês, foi o Star Fox 64. Esse jogo aqui, pra quem não sabe, ele é um remake do Nintendo 64, portado para o Nintendo 3DS. Muito maneiro, né? Pra quem já jogou no Nintendo 64, sabe o que eu tô falando. É um clássico da Nintendo, Star Fox. Tem 20 anos aí já de série. Muito maneiro. Só que como foi um jogo portado, não foi um jogo novo, ele tem o mesmo problema que teve no Nintendo 64, que é quanto dura o jogo, né? O jogo, levei uma hora e meia somente pra zerar ele no portátil. Então o jogo é muito curto, extremamente curto. Porém, os gráficos foram muito bem adaptados. A história, né? Vamos lá, eu vou ser meio cruel naquela época, Nintendo 64, Super Nintendo, NES. A maior parte dos jogos não tinha muito uma história, né? Um conteúdo e tal. Era mais a jogatina mesmo. Então a história é fraca, jogabilidade muito legal. Agora o 3D. Sensacional. O 3D desse jogo aqui no 3DS tá absurdo de lindo. Tá muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, assim, recomendado pra quem gosta mais, né? De recordar o passado, ter isso, ou colecionador, ou recordar a jogatina do passado. Fora isso, é um jogo que hoje ainda é caro, né? No exterior é 30 dólares, mais ou menos. Pode até encontrar um pouco mais barato, mas é um jogo caro pela duração que ele te traz. Mas, legal. Bem recomendado. Mais um jogo de 3DS, eu só zerei jogo de portátil no 3DS esse mês. É o Black Origins Blackgate. Eu tava esperando zerar o Origins no Playstation 3 pra começar o Blackgate. Porque o Blackgate é uma continuação direta do Origins. Então, eu já tinha zerado o Origins. Então, esse mês de abril eu resolvi começar a jogar isso aqui. Cara, muita gente falava mal na internet. Muita gente mesmo, criticando o jogo, dizendo que o jogo era falho. Cara, eu gostei. Eu gostei muito. Não foi pouco, não. Eu gostei muito do jogo. O jogo tem um estilo que chamam Metroidvania, né? Que é Metroid com Castlevania. Então, é um jogo em 2D misturado um pouco com plataforma. No caso do Batman, eles estão chamando de 2.5, né? Que ele é 2D, mas tem horas que você muda a divisão da câmera e ele passa como um 3D. Então, eu gostei bastante, assim, eu não quero fazer spoiler. Mas, no começo do jogo, você encontra a mulher gato, né? E tem uma série de acontecimentos dentro do presídio Blackgate, que o Batman tem que tentar resolver. Esse jogo, estavam dizendo na internet que era muito curto. Que era um jogo, assim, que em 5 horas e 6 horas você resolvia. Gente, não sei se é porque eu me perdi. Eu me perdi várias vezes e eu tentei não consultar a internet. Então, eu me perdi várias vezes no mapa. Eu tive que ficar procurando realmente. Mas eu levei 11 horas e meia para zerar esse jogo. Então, não é possível. Pô, fanático, se perdeu demais. Não, não é possível que eu tenha me perdido tanto. Eu acho que o jogo demora mais do que as 6 horas que as pessoas na internet estavam divulgando. Mas, tudo bem, algumas horas foi porque eu me perdi? Com certeza. Então, eu, particularmente, levei 11 horas e meia para zerar esse jogo aqui. Eu, diferente do que as pessoas estão falando na internet, eu gostei. É um jogo que, assim, ah, é um jogo maravilhoso, extremamente recomendado? Não, mas é esse jogo ruim que estão falando? Não, pelo contrário. Eu gostei do jogo, tá bom? Então, mais um jogo aí de 3DS zerado esse mês. Então, um jogo de console que eu zerei esse mês foi para o Wii U. Foi Assassin's Creed 3. Essa série, principalmente, eu gosto de jogar na sequência, né? Então, eu tenho Black Flag no Playstation 4. Eu estava bem afim de jogar. Mas, eu falei, ah, não posso jogar sem antes zerar o Assassin's Creed 3. Então, esse aqui fugiu, né? Da saga do Altair e do... Cara, qual o nome do segundo assassino? Agora eu esqueci. Então, esse aqui é do Conor. É um terceiro assassino. Se passa, basicamente, na Revolução Americana. Muita gente também, assim, falou mal do jogo. Eu não sei. Eu gostei. A história me prendeu. A história me prendeu bastante. Eu achei o início do jogo muito diferente. Porque você começa a jogar como um personagem do jogo. E você acha que ele é já da saga dos assassinos. Então, eu vou fazer um pequeno spoiler aqui, porque é início do jogo. Mas não é. Ele, na verdade, é um templário. Então, você joga no início do jogo como um templário. Então, eu achei isso bem diferente na saga. Eu levei pra zerar esse jogo 12 horas. Lógico, eu fiz praticamente só as campanhas principais. Eu, com 12 horas, eu tava com 35% do jogo concluído somente. Então, tem um monte de coisa pra se fazer nesse jogo que eu não realizei. E não pretendo realizar tão cedo. Então, jogabilidade. É o Assassin's Creed tradicional que vocês conhecem. O que é aqui, o que é um pouco diferente, é porque tem muito mato também. Então, você faz o parkour em árvore. Aí, ficou um pouco diferente. Aqui, na teoria, finaliza a história lá do... Do cara da... Não do assassino. Do cara da vida real. Eu tô esquecendo o nome dos personagens todos. Ah, do Desmond. Então, você finaliza. Acontece um negócio com ele que eu não vou falar. Porque aí, sim, é um spoiler muito grande. Então, na teoria, você finaliza a sequência do Desmond. Então, cara, eu achei bem legal. O que me surpreendeu? Eu não tive a oportunidade de ver esse jogo no Playstation 3 ou no Xbox 360. Eu achei os gráficos do Wii U lindíssimos. Eu achei o Assassin's Creed mais bonito de todos que eu já joguei. Eu só não joguei o Black Flag. E todos foram no Playstation 3. Então, eu não sei se foi alguma coisa do Wii U, que tá muito maneiro. Os gráficos estão muito legais. Ou se é a versão desse jogo aqui. Então, se alguém já jogou Assassin's Creed 3 em outra plataforma, me informa aí, por favor, nos comentários, se o jogo realmente... Ele tá bonito, tá? Gamepad... Joguei muito pouco no Gamepad. O Gamepad me cansou, né? Porque é muito pouco tempo de bateria. Então, realmente, o Gamepad cansou a minha beleza. Então, assim, eu tenho jogado pouco. Então, como eu comprei o controle, eu tenho jogado mais no controle, tá? Então, esse jogo também inovou por causa das batalhas navais. Aqui começa a ter a batalha naval, que dá uma diferença nos Assassin's Creed passados. E que foi até aí o que estartou o Assassin's Creed Black Flag. Que você é um pirata no Black Flag. Então, de maneira geral, eu gostei muito. Eu fiquei muito preso na história. Eu queria realmente descobrir cada vez mais um pedaço da história, tá? Então, na minha opinião, gostei muito, tá bom? Do jogo. E o último jogo que eu zerei esse mês, e o meu primeiro de Xbox One, foi o Rise, Son of Rome. Que eu fiz o unboxing, meio que o unboxing aí pra vocês. Eu mostrei o pacote recentemente. Então, esse foi um jogo que, cara, eu recebi recentemente aqui em casa. E quando eu recebi, eu quis jogar somente ele, tá? Então, foi um jogo assim que eu gostei muito. Deixa eu fazer um comentário aqui do Assassin's Creed, desculpa. O que eu achei legal é que ele tem legenda em português também. O jogo todo é legendado em português. Então, desculpa, é que eu lembrei agora, voltando. Então, Rise. Cara, eu achei fenomenal o jogo. Gráficos lindíssimos, jogabilidade lindíssima. Mas eu sou muito suspeito, porque eu adoro esse tema romano. Esse tema Roma antiga, gladiador. Eu, cara, eu sou apaixonado por isso. Principalmente em jogo ou filme. Então, assim, eu curti demais a história. A jogabilidade, ela é meio assim... Depois que você acerta os seus inimigos, você tem tipo assim... Não é uma cutscene, mas a câmera dá uma aproximada, tá? Da luta. E isso depois fica assim, fica muito parecido, né? Fica repetitivo, mas eu não achei cansativo mesmo assim. Então, tá. Esse jogo mostra a história do Marcos, que é um general de Roma. Então, ele é traído, né? A família dele é traída. Então, a história toda se mostra ele tentando defender Roma dos bárbaros e ele tentando também salvar a honra da sua família, que foi traída, tá? O que eu não gostei foi a questão dos bárbaros. Porque, assim... O telefone resolveu tocar logo agora, né? Foi a questão dos bárbaros. Porque, cara, esse é um jogo de Xbox One. Exclusivo do Xbox One. Cara, podiam fazer vários bárbaros diferentes. O bárbaro, ele se repete muito. Deve ter uns 3, 4, 5 modelos de bárbaros diferentes. E esses 5 modelos se repetem no decorrer do jogo inteiro. Então, cara, fica muito parecido. Não é muito parecido. Fica, não. É parecido. Então, cara, com o poder de processamento da geração atual do Xbox One, poderiam ter feito diferente isso. Então, é um jogo relativamente curto. É um jogo aí que eu levei 6 horas pra finalizar, aproximadamente, tá? Mas eu gostei demais. É um jogo que eu comprei, eu importei. Mesmo importado, o meu Xbox One, ele tava com a fala em português. Ele entrou como dublado. Dublado em português, do Brasil. Eu não sei porque eu não gosto de jogar jogo dublado. Então, eu mal começou assim. Eu parei, eu troquei a língua do meu Xbox One e joguei com o áudio original. Então, pra quem, assim, ainda, né, não entende muito o inglês, tal, tem dublado mesmo, você importando. Porém, eu não sei como é. Eu não acompanhei. Eu não tenho como falar. Então, é uma jogabilidade em terceira pessoa, né? E você é o general Marcos, como eu comentei. E você é responsável aí por tentar salvar Roma e a moral da sua família. Então, particularmente, eu gostei demais, tá? Gostei muito mesmo, me surpreendeu positivamente. Mas, como eu falei, pode ser que eu seja suspeito pelo tema. Então, na minha opinião, esse jogo vale demais. Bom, galera, então, como é costume já nesse jogos finalizados do mês, eu vou apontar o jogo, pra mim, o melhor jogo do mês. Eu vou falar o seguinte, Assassin's Creed, ele tava ganhando bem, né? Por causa dos gráficos, jogabilidade e tal, até os 47 do segundo tempo, quando eu recebi Rise. Então, o Rise, pra mim, superou Assassin's Creed 3. Eu achei bem superior mesmo, em termos de qualidade gráfica. É até cruel falar isso, um é Xbox One, o outro é Wii U. Mas de tudo, cara. De história, de jogabilidade. Então, eu não vou me aprofundar muito na história, porque eu acabei de comentar o jogo inteiro pra vocês. Eu tô postando aí o gameplay. Eu ainda não acabei de postar, né? Eu já zerei o jogo, mas eu tô postando o gameplay pra vocês aí. Na verdade, o walkthrough, melhor dizendo, porque tá sendo de ponta a ponta. Então, aí, no decorrer, eu vou estar postando cada vez mais vídeos dele até a fase final. Então, realmente, Rise, jogo do mês de abril de 2014. Então, galera, esses foram os jogos finalizados do mês. Digam aí nos comentários quais jogos que vocês finalizaram. Se alguém souber aquela questão dos gráficos do Assassin's Creed, pô, me ajuda, é curiosidade, realmente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço! 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 Abraço!